O crime de homicídio foi registrado na avenida Borges de Melo, esquina com a rua Viçosa, aqui no bairro Jardim América, em Fortaleza. Você acompanha aí o trabalho dos policiais militares, que fazem todo o resguardo da área, além do departamento de homicídios, que já chegou aqui no local e faz os primeiros levantamentos com moradores e também familiares dessa vítima. Ele foi identificado como Lucas Santos Lima, de 22 anos, moradora aqui da rua Viçosa e que estava exatamente neste ponto quando foi abordado por dois homens em uma moto. Informações de testemunhas repassadas para a polícia militar é de que se tratavam de dois homens que estavam sujos de goma e que também um deles tinha luzes no cabelo. Chegaram simplesmente, abordaram aqui a vítima nesse cruzamento dessas ruas e aí simplesmente efetuaram vários tilos de pistola. A polícia agora coleta do chão algumas cápsulas de 380 que foram deflagradas e deixadas para trás a partir desse homicídio. O trânsito aqui, apesar de ser um domingo à noite, também já se torna bastante complicado porque as pessoas vêm muito devagar para querer visualizar aqui o local de crime e aí acabam também tendo uma certa dificuldade de passagem por conta da comunidade. Muitas pessoas que muito provavelmente conheciam o Lucas, muito provavelmente estavam nas suas casas porque ainda foi por volta de 9 horas da noite, então muita gente ainda permanecia acordada. Quando houve os disparos, muitos disparos, aliás, vieram aqui para a rua para saber o que estava acontecendo. Mas até agora o que a polícia tem de informação a respeito desse crime é de que realmente se tratavam de dois homens que passaram aqui nesse local pelas características, a polícia acredita que vinham de algum tipo de carnaval, pré-carnaval e aí passaram aqui nesse ponto, visualizaram a vítima e efetuaram os disparos. A gente não tem informação sobre a vida do Lucas, quem é a família dele, o que ele fazia, que tipo de profissão ele tinha. Não temos informações a respeito desse assunto ainda. Apenas que o trabalho continua, ali a gente vê que esse é um terreno cercado, fica do lado do CAPES, da Regional 4, aqui dessa região, e aí aqui tem um terreno cercado, que não é ocupado, mas que ele é todo limpo, cercado por uma grade e foi exatamente ali na calçada que esses homens chegaram e balearam o Lucas. E ele ficou ali o solo e agora a polícia faz esses primeiros levantamentos aqui na área. Obrigado. Obrigado.